E aí galera, bom dia galera, bom dia Bom dia, vamos iniciar agora Hoje, dia 8, igual eu tinha falado no vídeo anterior aí Vamos concretar a nossa lajezinha aqui ó Já estamos preparando aqui os mangotos, o menino está aí Aí é o Cara da Delta aí Ali está o Jota, câmbio de edificações ali Veio acompanhar nós aí também E há pouquinho, dá só preparar os mangotos ali Já lançou aí o primeiro corpo Veio os caras da bomba ali embaixo É isso aí Vamos iniciar aí o Concreto da lajezinha Se Deus quiser Dá uma pausazinha aqui, daqui a pouco eu retorno de novo É isso aí pessoal Vamos lá, vamos lá Começou agora Começando aí, começou Pessoa, feijoada Vai, caiu Vai, não 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 vai Olha a lajota É Não vale Ah Esquital está ali do lado Sim, tudo bom Quer fazer um vídeo de novo Quer fazer? Ixi, eu esqueci de colocar a tabinha aí No cantinho ali No cantinho ali Onde ele colocou o pedacinho de lajota Aí os caras é ligeiro Os caras aí é bons Continuando aí Olha lá Os caras estão lá em cima Lá concretando E eu estou por baixo aqui Ali, ali onde estão eles estão fechando ali Vai fechar agora Eu não fiz um conceito agora Está errado demais O bicho concreto dele é bom lá O bicho é pretinho O concreto do outro ali Cheguei amarelo É isso aí Aqui é concreteira delta Concretando aí E A laje aqui é Aqui em barrinha A laje do Lelê Coloca lá Coloca lá Só para Não poder Para nada ficar aí não Só para aí É Pronto, tá bom Só protege um pouquinho É Para não cair Tudo embaixo É Não Eita As beiradas ali Oxi Ah, que escrita Não se viu não Essa bota Tá doido Joga a mangueira lá Fecha os litros É Lava rapidinho ali Lava rapidinho Ah, compensa Compensa demais Já vai estar Já está na garagem Já está lá em cima Tchau 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 Mas só o que eu quero é ir tudo de base, ajuda por quê? Mas é ele mesmo que vem e faz tudo. Ah, não sei se é só o operador. É. Aham, é. Isso aí, galera. Isso aí, pessoal. Olha aí, ó. De cima aqui como que ficou. Esses caras é bom mesmo, hein. É o melhor da rede. Rapaz. Bom, bom mesmo. Ó, se você quiser jogar por aqui, pode jogar aqui, ó. Aí depois a gente tira lá embaixo. Pode jogar aqui. Ó. Lá embaixo pode bater no vidro, bicho. Era melhor você jogar aqui no terreno vizinho, a gente puxa por lá. É melhor, bicho. Joga esse danado aqui. Só cuidado aí onde pisa, hein. Isso. A gente tira por lá. Aí, vai. Pronto. Esses caras é bom mesmo, viu, bicho. Tô falando. Ali foi o tijolo que estourou, a cabeça do tijolo. Aonde cedeu ali foi o tijolo que estourou. Calcou, calcou. Calcou, calcou. Aí! Calcou. 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 E aí ela já é assim, ó Daí pra cá Qual o nome do seu youtuber lá? J.G. Hidráulica Qual que é o seu nome? É D.D. D.D. da concreteira Delta aí, ó O melhor da região Esses caras são bons mesmo Oi É, o outro tá finalizando lá e o outro vai descer É isso aí, pessoal Valeu